Eu tô enganada, pode esbilhambar. Eu queria ser você! Eu tô com a partilha preta! Eu queria que você fosse ir. Já se entrou pra cima, já se entrou pra baixo, você não quer. Ai, bonita, pois eu queria ter isso aqui que você tem. Ai, bonita, porque eu operei e o negócio não ficou direito. Ai, bonita! Porque você quer ser o que não dá, pô! A gente querendo que você tem, você atirando! Tá parecendo um grelho desenvolvido. Eu vou no toalete. Eu quero ir no ar. Sou um mirada. Sou um mirada. Grande amor. Por que você fez isso, amor? Meu amor, eu nunca tinha feito xixi sentada, pê. E eu disse que você arrasou. Oi? Você sentou você. É claro que... E você botou papel? Como é que eu ia fazer? Ai, chate! Ui, eu botei aquele conezinho. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tá ligado, tá ligado! Tira foto, Rose! Bora! Vem, Rose! Vem, Rose! Vai, gente! Ó, deixa eu dar o cartãozinho pra vocês me seguirem no YouTube depois. Acharem esses vídeos todos. Ai, meu Deus! Ai, ai! Sininho Camacá no YouTube depois. É mesmo? Vem! Ameaça no YouTube. Eu, YouTube já? No YouTube depois, Facebook e tudo. Vamos tirar foto. Ai, eu tirei a foto. Ai, eu tô boa. Ai! Isso vai ser a cara. Bora, você também, Gata. Vem, Aaaaaaah! Eu não saí, não. Aaaaaaah! Aaaaaaah!